As chuvas que caíram na região nos últimos dias deixaram moradores ilhados e muitos prejuízos. Em Peruíbe, os moradores que vivem em regiões mais afastadas têm que esperar dias para conseguir ver a rua após as chuvas. Eles utilizam a bicicleta para se locomover. Esse morador gravou todo o caminho enquanto passava pela rua, dentro da água. Em Mongaguá, até peixes e garças aparecem em áreas alagadas. Para ir à escola, as crianças de Itanhaém precisam passar por esses lagos que se formam nas ruas. O risco à saúde é enorme. E como em outras regiões, o escoamento da água demora muito. Com isso, os serviços básicos, como transporte e saúde, ficam prejudicados. Olha, a Prefeitura de Peruíbe informa que o acumulado da chuva foi de 151 milímetros de sábado à noite até amanhã de hoje. Sete pessoas precisaram de remoção e foram acolhidas pela assistência social no Centro Comunitário do Caraguava, recebendo cuidados e alimentação. A Prefeitura de Mongaguá informa que choveu mais de 228 milímetros nas últimas 96 horas e que o nível dos rios subiu e criou pontos de alagamento. A administração montou um cronograma intenso para limpeza de valas e córregos, além de desobstruir galerias pluviais para facilitar a drenagem da água. Itanhaém informa que no final de semana choveu 80 milímetros e a situação da cidade está normalizada. A Defesa Civil não registrou ocorrências de desabrigados ou desalojados.